Pai, em nome de Jesus Eu clamo pela paz entre as quebradas Eu peço que derramo o som na rapaziada É que os pivete é meio louco, não tem pavio Carente de família, amor, já viu Tudo que sabe de ti é que tá longe Sabe que existe, mas precisa de um encontro É meio só, assustado com a sociedade Perito em vingança longe da caridade Inocente de sabedoria Absorve ele e livra da correria Livra da correria Livra da correria Curte aqueles camaradas, pais, são meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos cozonjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da que Jesus, o drama Curte aqueles camaradas, pais, são meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da que Jesus, o drama Toma! 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 Toma É Nike, choque de marafa na cabeça, não aceita a Glock Ele se espelha em quem tá mais perto, pai Por isso eu peço que levante os moleques certo Ele não quer ser mais um prego na quebrada De que nem que nasceu, o apelido é fechado Gira aí gingado pra pegar as dona Ele quer mais que isso, ele sempre sonha Então pai, puxa aí e libera o perdão Abre salve e ele livra desse mudão Curte aqueles camaradas, pai, são meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da cruz Jesus, o drama Curte aqueles camaradas, pai, são meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da cruz Jesus, o drama Mas os pivete cresce e entra no esquema De fita grande lá do crime, altos problemas Lange dos princípios ele foi criado Carente de família e alguém do seu lado Uma história de mil grau, ele mordeu a isca Agora seu brinquedo mata, chapisca Levanta logo o cara pra pregar pra ele Que o evangelho cura e liberta ele Que entre guerras na quebrada ele sobreviveu Que foi ungido lá no ventre, ele é filho teu Naquele dia foi o Senhor que o salvou No meio daquela guerra foi tu que o livrou Que entre guerras e horrores na quebrada Foi pelo seu chamado que não caiu na bala Olha lá pai, ele também tem herança Lembra lá da cruz Jesus, a graça Curte aqueles camaradas, pai, são meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da cruz Jesus, o drama Curte aqueles camaradas, pai, são meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da cruz Jesus, o drama Pai, olha pros pivete da quebrada Olha pros moleque doidos, bandas, banda Olha pra rapaziada lá do presídio Pra todo mundo que é desiludido, nossa sociedade Senhor, o sacrifício da cruz Não seja em vão em nossas vidas Pai, é pela graça que eu te peço, Senhor Nos absorve, Senhor Nos perdoa, Senhor E nos dê uma chance, pai De morar no céu Porque aqui é Deus Nós somos carentes de justiça Somos carentes de um abraço, Senhor Somos carentes, papai De ter o Espírito Santo em nossa vida, Senhor Olha pra gente, pai Em nome de Jesus Curte aqueles camaradas, pai São meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da cruz Jesus, o drama Curte aqueles camaradas, pai São meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da cruz Jesus, o drama Curte aqueles camaradas, pai São meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos Tudo que aumenta a fé, derrama Lembra lá da cruz Jesus, o drama Curte aqueles camaradas, pai São meus irmãozinhos Eles precisam do milagre dos teus anjinhos